O seu nome, filhinha? Kátia. Hã? Kátia. Você está emocionada? Bastante. Eu estou vendo nos seus olhos o brilho. Esse é o papai? É o papai. Esse bebê é um milagre, então? É um grande milagre. Grande milagre. Aquilo ali, ele que está entubado lá? É, ele ficou 37 dias na UTI. Meu Deus. Desde as 25 semanas eu perdi líquido, ele tinha crescimento restrito, o médico disse que não ia vingar ele, não. E, graças a Deus, os pastores da Mundial... Ah, o médico deu a palavra dele, né? Não. Deu a palavra, não vai vingar. Ou seja, vai abortar. Não vai abortar. É isso? Isso. É isso, papai? Deixa eu falar com ele. Graças a atenção. Com o médico, ele acabou falando que ele ia ter hidrocefalia, não ia vingar. A gente bateu o pé, falou, em nome de Jesus, nosso filho vai sobreviver, vai crescer, vai levar muitas almas ao Senhor. Ei, Deus poderoso. Em nome de Jesus, aí é coisa boa. Vem cá, vem. Glorifica, igreja. Tem que ser no nome de Jesus, igreja. Tem que ser. Parabéns, tá, filhinho? Deus consagre, proteja seu bebê, sua família, tá? Em nome de Jesus. Fala para as pessoas o que Deus fez. Vocês têm falado isso? Diga aos outros que o Deus dessa obra é verdadeiro, tá bom? Parabéns, tá? Está abençoado.